Fala moçada, começando mais um vídeo pra vocês e hoje pessoal um vídeo mais rápido aí explicativo Sobre uma questzinha que teve ano passado, mas que aí tá tendo esse ano também, porque começaram a aparecer papéis de presente aqui no plaza pessoal Mais especificamente, vamos dizer, aqui em volta da loja do tio Patinhas, tá? Então assim, se você tem a loja do tio Patinhas aí, o local na verdade que ela tiver, você já dá uma olhadinha que vai aparecer esses papéis de presente Então como que funciona pessoal? Olha só, a gente vem aqui naquelas tarefinhas aqui em Village, tá? E pra quem não fez ano passado, essa datzinha aqui, essa tarefinha aqui está disponível, que chama Ho 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 A gente tem que entregar 10 presentes para 10 moradores diferentes pessoal Só que não é aqueles presentes diários, são presentes moçada que a gente tem que fazer com esses papéis que a gente pega Então olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês, a gente vem aqui na nossa mesinha de craft, né? Ah, vamos lá, vamos lá Ah pessoal, lembrando, não esqueça que a gente tem essa mesa de craft aqui, que tem vários itens que a gente consegue por aqui Não, só lá na loja do tio Patinhas, pessoal Então olha só, o que a gente tem aqui? São esses tipos de presente, tá moçada? E tanto faz, se você quiser fazer os 3 separados, se vocês quiserem fazer 10 desse aqui, por exemplo, que é o mais simples e entregar É válido também Então olha só, esse aqui custa um papelzinho só festivo e um carvão Esse aqui moçada, o papel, o chocolate quente e mais o biscoitinho de gengibre Esses aqui, a gente tem que estar com ele na bag, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu até fiz só pra deixar aqui pra vocês dar uma olhada Aí a gente consegue fazer esse tipo de presente também Vamos lá, esse aqui, olha só Aliás, não precisa estar na bag, na bag Por exemplo, se você tiver num baú, funciona, mas você tem que ter ele pronto, tá? Esse aqui, que é o shiny gift, a gente consegue com essas pedras shiny E ainda tem um outro presente, que é esse aqui, o handicraft Em que é um papel e mais uma cadeira festiva E essa cadeira moçada, a gente faz ela aqui também Na nossa mesinha de craft Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui Custa aí três do tecidinho e cinco daquela madeira um pouquinho mais escura Essa árvore, moçada, isso aqui é importante, tá? Essa árvore a gente consegue... Essa é a árvore que a gente consegue colocar dentro da casa, tá? Então é aqui na mesinha de craft que a gente faz Precisa de vidro, do tecido, de três dessa pedrinha do topázio E cana de açúcar, não sei porquê, mas enfim Essa outra árvore que a gente tem aqui, ó A gente compra na loja do tio Patinho, a gente só consegue colocar ela fora de casa Tá ok? Então é isso, moçada Feito então os presentinhos Faz dez, tá? E aí entrega pra dez moradores diferentes Você vai completar aqui essa dutzinha Lembrando que é aqui em Village, tá? E de prêmio, se eu não me engano É uma pilha de presentes aí Personalizada Enfim, como... Como se fosse um móvel, tá? Que a gente ganha Inclusive Eu acho que eu tenho essa pilha por aqui, hein? Eu já mostro pra vocês então o que que ganha Completando aquela quest Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Hum... Não vou ter aqui Mas pode ser que eu tenha lá dentro da minha casa Mas é uma pilha de presente Parecido com aqueles presentes ali Que ficam em volta da árvore, moçada Deixa eu chegar aqui na minha casa Aqui, ó Essa aqui É isso aqui que a gente ganha de recompensa Completando aquela tarefinha Beleza, moçada? Então é isso Se inscreva no canal e dê o seu like Lembrando, moçada Que pelo menos cinco vídeos novos Saem no canal toda semana E agora aí Com o Disney Dreamlight Vale Com essa mega atualização E também pacote de expansão A gente vai estar postando direto aqui Pessoal Um abraço E até mais E até mais E até mais